Mas eu apurei também que essas emendas que favorecem a Prefeitura de Manaus tem muito ainda do mandato do deputado federal Marcelo Ramos e também da capacidade dele de articulação mesmo sem mandato. Parte desses recursos tem a ver com emendas impositivas, mesmo que esse destravamento para chegar nas prefeituras, claro que precisa de um pouco de articulação, mas são emendas que são obrigatórias de serem cumpridas por parte do orçamento público, do orçamento do governo federal. Então parte delas, importantíssimas, multosas, tem a ver com repasses que foram colocados ali para a Prefeitura pelo mandato do deputado Marcelo Ramos. Inclusive desde o ano passado, ele tem sido um nome bem citado pelo prefeito Davi Almeida também em alguns eventos, a gente tem visto, relacionados à ciência social, à saúde, quando tem inaugurações, reformas ou entregas. Ele diz que o Davi coloca ali na conta do repasse da atuação do mandato do Marcelo Ramos. E essas informações aí de repasses do Ministério de Desenvolvimento Social para Manaus também foram precedidas de algumas agendas do Marcelo Ramos com o Elton Dias. Sem, nessa informação que eu estou dando, a de baixo do a mais, sem, claro, desmerecer ou deixar de dar atenção para a importância da força que tem um apadrinhamento, uma voz, um tapinha mais na costa, vamos colocar assim só como metáfora, do senador Omar Aziz e do senador Eduardo Braga, o peso que eles têm ali, que impressionou muito o Davi Almeida quando ele esteve lá em Brasília e foi abraçado pelos dois naquele momento ali, de dois a três meses a gente registrou aqui. Muito bem, muita informação com a Rosiane Carvalho aqui em relação a essa questão dos recursos, repasses de verba do Ministério do Desenvolvimento Social e a gente vai trazendo também vários desdobramentos em relação a isso. Mais alguma coisa sobre esse tema, Rosi? Tem algum outro tema que você queira trazer também? Não, tem outros temas, a gente vai, que ficou da reforma, tem vários outros assuntos que estão rolando aí, a gente vai trazendo ao longo da semana, com cuidado para os nossos ouvintes, mas desse repasse de recursos para a Prefeitura, da condição delicada do Davi Almeida, acho que a frase que cabe aqui é do Cazuza, né? Se você achar que há alguém derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, é preciso a gente observar esses detalhes. A Prefeitura é uma máquina importantíssima e a gente viu já várias vezes em eleições municipais, eleições municipais, ela derrotar a máquina estadual. Tem esse dado e o outro, mesmo em condições complicadas, como foi o Eduardo Vigílio na reeleição, por exemplo, né? Claro que tinha ali a favor dele a Operação Maus Caminhos que foi utilizada contra o seu opositor na ocasião, que era o próprio Marcelo Ramos. É isso. Até aqui é isso. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje e muita informação para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Logo mais, tudo isso estará disponível no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, para você ouvir novamente, assistir e também compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado, Rose. Obrigada também. Um abraço. Obrigado. Obrigado.